E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreva aí, beleza galera? A gente está aqui com mais um vídeo do... É... Jim League no canal, mais um vídeo de... Simplesmente um jogo surreal, surpreendente e muito top Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Já estou no rank de ViniHuller É gente, pra não falar errado aí Um rank muito surpreendente E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando E falar muito mais sobre essa próxima atualização Essa próxima atualização vai vir uma nova academia Eu estou na academia de ginásio cibernético Eu preciso agora fazer a Graffiti Jim e a Pirate Dream e a Raid Jim E por que eu estou demorando a fazer essas... Vamos dizer, essas academias conseguindo demorando a chegar na academia É simples gente, é simples e é fácil Porque basicamente, aqui no jogo, o que é que eu preciso É... Gaming Pass E logicamente que eu não tenho nenhuma Gaming Pass O que é que eu estou fazendo? Sempre uma dica importante pra você pular rapidamente aí de ginásio Você só precisa de academia Você só precisa basicamente comprar todos os... Basicamente comprar todos os busts, os power ups Que dá pra vocês conseguirem aí comprando lá no... Na loja, né? De certeza você compra na loja praticamente Como eu consigo dinheiro Marcos? É muito fácil Você... Ó... Você chega Eu vou dar a primeira dica Primeira dica é o seguinte Pra conseguir Você precisa É... Farmar É... Resistência Chegando na resistência Você... É... É... Conseguindo muita resistência Você vai aqui, ó Sempre que vai aparecer aqui Este... É tipo um... Uma rodada Tipo... Aqui você tem que ganhar Na melhor pose Então fazendo as melhores poses, ó Então a galera já está muito forte 19.1 trilhões É... Marcos Drummond Está fazendo a pose A melhor pose aqui, ó Com 698 trilhões O outro está com 530 trilhões E aí... Que é o Silvio Anderlein 72 Luiz O Vitor 15 77 677 E aí você consegue dinheiro fazendo isso Então primeira coisa Resistência Você conseguindo muita resistência Você vai conseguir levantar muito mais peso, né Consequentemente Vai ficar mais tempo levantando peso Segunda dica Conseguir dinheiro Conseguindo dinheiro É muito fácil É só você fazer Esses aqui Essas missões Básicas Que é no caso Só conseguir fazer 30 Só... Só quis fazer 30 E sempre primeiro Por quê? Porque quanto mais Quanto mais logicamente Você conseguir aí É... Dinheiro Mais logicamente Você vai conseguir Comprar Aí Os boost Os power ups Que no caso É asa de galinha É peito de frango E aí sucessivamente É tipo academia, gente E aí você fazendo isso Você vai fazendo aquelas missões Mudando de... De corpo De corpo, né E aí, claro Ah, Marcos Mas tem outro método? Tem Você simplesmente Ó, já fiquei em segundo aqui Porque eu fiquei atrás do Silvio Quer ver? Vamos lá Aí, ó 26.9k, gente 26.9k De dinheiro E aí, ó Tô com 277k E aí O que eu digo pra vocês Vem aqui no story Tem outro método, gente É usando o boost O power post Usando sempre o boost Por que o boost? Vamos aqui Você clica em códigos E vai usar Estes códigos aqui, beleza? Vamos trazer todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente Pra vocês, beleza? São dicas avançadas Vocês usando os códigos Aqui você já pode usar Ah, você vai ganhar A creatine power Tipo essa Ó Aqui vocês conseguem Através de missões Pronto Cada 15 minutos Que é bomba Mais 50% Molecule gloat Mais 50% É... Você vai usar também A... É... Regenerado A estamina Beleza? Então vamos lá Regenerar a estamina Vamos lá, Marcos Drummond Deixa eu ver o que é que você tem que fazer Então Marcos Drummond Precisa fazer É... Fazer Bezerro 70% Ok Precisa fazer os bezerros Deixa eu ver se eu consigo levantar Aqui, ó Não consigo Consequentemente Eu vou fazer aqui Então usando os boost Vou ganhar muito boost Muito power ups E aí vocês fazendo o status Pra aumentar O corporal Então você clica aqui status E aqui você tem que fazer até o 100 Aí você diz Ah Marcos Estou querendo fazer alguma coisa Você deixa Igual eu, ó Pra mudar de corporação De corpo Magma Estatística do corpo Magma Eu preciso tá Evoluindo perna Antebraço ABS Tríceps Tríceps já tá 100% Então eu preciso aqui O bezerro Basicamente eu preciso do bezerro Enquanto o... A mochila O coiso vem enchendo rapidamente Tipo com esses boost aí Tá vendo? Não vai não tá nem usando a estamina A estamina basicamente Não tá nem usando direito Porque é isso gente É quanto mais eu vou evoluindo Mais vai conseguir Aí eu tenho que chegar no 11 de bezerros E além de eu ganhar o bezerro Eu tô ganhando Não só bezerros Tá vendo? Ó 62.8 bilhões 140 E carregamento de peso Então Com os códigos Esses códigos ativos Vai te ajudar demais Ó Tá vendo? Corporação 83 Ó Tá vendo? Olha como vai mais rápido Gente 145 bilhões E aí é só deixar É só deixar Deixar no autoclick No GS autoclick Ou pelo PC Ou pelo celular Então Vamos fazer o seguinte Eu quero chegar rapidamente Aí gente Chega rapidamente Num próximo É... Num próximo ginásio Na próxima academia Então eu tenho que formar Muita energia Tô com 264 bilhões Gente De estamina De energia De resistência Pra mim estar conseguindo Claro Você fazendo velocidade É... Resistência Você vai conseguir fazer tudo Pernas e braços E aí vai sucessivamente Beleza? Então Isso aqui é uma dica Desimportante Pra você estar fazendo Tá vendo? Eu não ganho só bezerro Eu ganho pernas também Mas isso aqui vai demorar Por quê? Porque eu tenho que fazer isso tudo Pernas Aqui ó Pra fazer pernas e bezerro Quer ver? Ó 10 bilhões Tem como eu carregar Não? Porque o alto O quilômetro 10 bilhões de quilômetros Tá vendo? Vamos lá Status Ó Tá vendo? Ó lá de novo Vai aparecer Olimpia Academia Então quando estiver juntando Eu vou lá Então a nossa perna aumenta Mais rápido aqui Aí eu faço o perna Pernas e bezerro Pernas e bezerro Eu ganho os dois Outra vez Mas eu preciso mais do bezerro Né? Porque as pernas Rapidamente É fácil aqui Porque consegue fazer Não sei Então é melhor Fazer mais Bezerros Bezerros Pra quem não sabe O que é bezerros Eu vou explicar Por aí ó Tá vendo? Ó Bezerros É isso aqui Tipo é um Isso aqui é a coxa Tá vendo? Tá vendo? Ó Ó Ó Pernas Ó Tá vendo? Bezerros Cadê? Aqui tem ó Baú ABS Pernas Tá vendo? E bezerros Bezerros Ó Bispes Baú Voltar Bezerros Ó Tá vendo? É um negócio Tipo é a coisa Ó Então Vamos lá Então sempre Foquem nisso Gente Sempre foca Fazendo isso Resistência Depois de resistência Usa os boot Dos boot Máximo Que você quiser Fazendo também Aqui Você vai Ó Olimpia Olimpia Incompetição A competição Está começando Então você clica aqui Ok Salão 1 Vai salão Vai salão 2 Está começando Vai começa Filhote Vai começa 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 Não vai começar Aí você clica Aqui no story Chega aqui Tem loja de ouro Está vendo Triturado Aí eu vou Para ainda Eu estou Aqui na Magma Equipar Está vendo? E aí vem E aí depois De 100 trilhões Para 474 trilhões Depois vem o plasma De 474 trilhões Para 1,79 1,79 Quadrilhões Mais 15 Crescimento Power ups Aqui ó Mas aqui Você não pode Comprar Tipo aqui Liberou Small pop Poção Que no caso Liberou também Small money Bônus de dinheiro Mais 50% Que você pode Estar usando Através de fazendo Ali Diariamente Aumento de velocidade Mas aqui Tá vendo Que aqui Só pode limitar De 5% Então vou usar De novo Power up Ok Ok Usei Aí eu posso Comprar agora Tá vendo? Então Deixa eu ver Quantos minutos Ok Ó 15 minutos Aqui Isso aqui é carinho Gente Vocês viram O valor Train speed Regeneração E a power up Que é músculo Growth Então vamos lá De novo No bezerros Gente Ah Bezerros Aqui Vai aumentar A velocidade Do train Ok Ok A velocidade De treino Aumentou Tá vendo? Basicamente Aumentou Mais Ó Tá vendo? E pra vocês E pra vocês Entenderem Com esse boost Que eu vou deixar Ativado Expectativamente Vai ficar muito Mais rápido Duas vezes Mais Ó Ó E aí Quando Encher Encher lá Vocês vão entender O porquê Eu tô dizendo Isso Tá diminuindo Um pouco A A Estamina Quer dizer No caso A energia Mas isso aqui Tá ajudando Demais Gente Por que eu digo Isso? Ó Cadê? Ó Bezerro 16% Né? Olha só Ó a rapidez Gente É porque Precisa de Muitos trilhões Cada um Ó Tá vendo? Voltar 1,29 Quadrilhões Que eu coloquei Por quê? Porque eu tô focando Muito em outras Magma É Aí depois Eu tô muito forte Gente Gente Pra vocês terem noção Isso é fora do comum Vocês tem que entender Que esse jogo Sem Game Pass É absolutamente Impossível Você está conseguindo Mas é isso Vamos pros códigos Vai deixando o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E vamos lá Pros códigos Beleza? The Food É o nome do código novo Beleza? Vamos mais em códigos Pra vocês Mais um código Pra vocês Coloca aí o código Divinimuscules Divinimuscules Mais um código aí De novo pra vocês Mais um código Sensacionalmente muito bom E esses códigos Vão te dar bastante Boosts Que vocês podem estar usando Eles vão aparecer aqui Tá vendo aqui? Vai aparecer aqui Onde você vai poder Estar usando Beleza? Vocês usando Vocês praticamente Com esses boosts Vai ser muito mais rápido Vocês fazer Esses status aí E claro Fazer as missões As missões Você consegue Pegando Conversando Ou com o velhinho E aí vai mudando A cada ginásio Que você vai Beleza? Eu tô no ginásio 4 De 8 né De 8 ginásio Deixa eu só clicar aqui Status Deixa eu ver Deixa eu ver Status Não Ok ó Tem que ver aqui Status Vamos ver aqui Acho que é aqui Ombros Não voltar Não voltar Não voltar Isso aqui Baú Abs Pernas E ombros Ah ombros é aqui Gente Vamos ver aqui Beleza? Então Shine competição Mais um Shine Vamos sair daqui Ok Vamos mais Só pra ir mesmo Aqui Como eu falei pra vocês Gente ó Colocando os códigos Opa Chegou um aqui Ixi Esse aqui já ganhei fácil Ginásio Códigos E aqui Eu tenho que fazer Então eu volto com vocês Tenho que fazer Essa missão Porque essa missão É complexa Então vamos trazer Todos os códigos Rapidão E vocês vão Enricar de boost Beleza? Como eu falei Códigos pra vocês Códigos incríveis Vamos lá Vamos lá Divino músculos Fruit Pirate Dois Tony Tony Fruit Vamos lá Pirate Bug Fix Pirate Bug Fix Vamos lá Update 2 O PIDATE 2 Mais um código Vamos lá Mais um código Como eu falei Código rápido 650K likes Sem o espaço 650K likes Mais um código Pra vocês 150M visits Mais um código Pra vocês 1M members 1M members Vamos colocar o código 2.5M Favor 2.5M Favor Esses códigos Incríveis Gente Muito código Pra te ajudar Demais Demais Aconha Música Growth Bomba Mais Muito Mais Deflash Lembrando Se você sair Do jogo Vai ficar contando Ainda Então você tem Que gastar Usando Mais um código Para vocês 150K likes 150K likes Funcionando Perfeitamente Coloca o código Também 100K 100K Ative 100K 100K Ative Vamos lá Mais um código E o último código É este 20M visits Esses são os códigos Que estão funcionando Perfeitamente Como eu disse Farma muito Farma mesmo Pra estar conseguindo Fazer tríceps Fazer muitas coisas Incríveis Pressão Baú Tríceps E muitas coisas Bíceps Braço dianteiro Eu acho que esse braço dianteiro É o Não Porque eu preciso Do tríceps E antebraço Eu acho que é o antebraço Não Antbraço não Eu preciso do tríceps E do bezerro Não Mas o bezerro Eu sei que tem Aqui tríceps Pronto Status Vamos lá Rapidamente Se eu posso concluir Aqui Acho que não posso Ela evolui Era pra estar evoluído Porque já está 1591 bilhões Então Mas vamos lá Tá vendo Aqui eu faço Rapidamente O tríceps Porque o tríceps É o mais fácil Depois eu faço O bezerro Depois Bezerro Né Tá vendo Que é muito rápido Fazer com A coisa cheia Então Dica importante Depois disso Vocês vão fazer as missões Fazendo as missões Você vai pulando De ginásio É bom Pra quem tem Guilherme perto Pra quem não tem É absurdamente Bem mais difícil Você tem que ter Pc ligado Tem que ter E muito Escancarado Muita coisa Incrível Tá vendo Já estou em 40% 41 Além de ganhar O tríceps Estou ganhando O antebraço Então quer dizer O que Tá ajudando demais Tá vendo Aqui Que chá mochila Vai enchendo Porque isso Controla muito E ajuda demais Ó Tá vendo 45% 46 47 48 49 E aí vai sucessivamente Tá vendo 49 Mas é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Daqui a pouquinho Mais vídeos incríveis De Como você conseguir Ficar muito forte Aqui No Liga do ginásio E é isso Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma